Durante os 31 dias de combate a acidentes de trânsito, foram realizados diversos blitz, apresentações de vídeos educacionais na Praça Miguel Gajardone, como também alguns trabalhos nas rodovias foram realizados. Até que a noite de quarta-feira foi realizado o encerramento da campanha Maio Amarelo e contou com a presença da Guarda Mirim, a Orquestra da Igreja Assembleia de Deus, como também a participação do jovem Pablo, que trouxe um brilho a mais às apresentações da noite, como também os representantes dos setores de segurança que fizeram parte dessa solenidade. O delegado regional da Polícia Judiciária Civil, doutor Rafael Escatolon, nos fala de como foi trabalhar essa campanha aqui no nosso município. Uma campanha muito bem organizada, com a dedicação de todas as instituições que fazem parte da segurança pública local, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Prefeitura Municipal. Essa campanha tem por objetivo a redução dos índices de vítima nos acidentes de trânsito, principalmente as vítimas fatais, que infelizmente acaba ceifando a vida de muitas pessoas, não só na cidade de Pontos e Lacerda, mas no país e no mundo. Então, o principal objetivo desta campanha é conscientizar a população da direção responsável com o objetivo de minimizar as mortes no trânsito. A Guarda Mirim também foi uma das grandes parceiras desta campanha e realizar um trabalho importante no trânsito porto-lacerdense. Realização desse trabalho, todo ano a Guarda Mirim é parceira, participa, até porque nós da Polícia Militar sempre instruímos eles a importância do bom comportamento no trânsito, que o trânsito não é somente para os veículos e não somente para os pedestres, sim um conjunto de pessoas e transeuntes que utilizam as vias. E a Guarda Mirim sempre fazendo o papel, conscientizando a população e também, com certeza, eles serão futuros condutores de veículos. Essa avaliação foi muito boa, quero agradecer a todos que empenharam a sociedade, os órgãos de segurança pública que vêm nesse trabalho. Sabemos que foi de grande valia para as pessoas de Pontos e Lacerda e também sabemos que as pessoas se conscientizaram no trânsito, as pessoas aprenderam mais. Também quero agradecer em nome da Guarda Mirim, também em nome de todas as pessoas que nos ajudaram nesse projeto. Agradecer ao CMTU, a Fátima, que esteve na frente desse trabalho e também o Consegue. Então, foi de grande valia, estão de parabéns a todos que participaram e todos que apoiaram esta causa nobre, que é a campanha do Maio Amarelo. A Prefeitura de Pontos e Lacerda também foi uma grande parceira dessa ação. E na ocasião do encerramento da campanha, o secretário de obras, José Garcia Neto, esteve representando o prefeito Alcino Barcelos. A gente tem visto aí que os acidentes dentro do município têm aumentado e os índices de pedido de redutores de velocidade, de situações para que inibam esses acidentes, têm aumentado também por parte da população. Então, a campanha vem em uma boa hora, vem somando junto todas as entidades, órgãos de segurança, Ministério Público, Polícia Civil, todos que se envolveram, a Câmara de Vereadores. Vem em uma boa hora, é importante essa parceria. A Prefeitura, a gestão do Alcino Barcelos, junto com os demais órgãos, está mostrando para a população que é necessário essa concentração, essa diminuição da velocidade no trânsito, bebida alcoólica, todos esses temas que foram abordados nesse período de 30 dias aí, para que evite ou minimize, pelo menos, esses acidentes. O doutor Frederico Ribeiro nos fala de como que foi a parceria do Ministério Público aqui de Pontes e Lacerda dentro da campanha Maio Amarelo. Hoje o trânsito é um assunto sério. Nós temos aí mais de 50 mil mortes por ano no trânsito, geralmente associadas com imprudência, com uso de entorpecentes, uso de bebidas alcoólicas. Então é um tema caro à sociedade, que merece uma reflexão, porque nós temos que mudar essa guerra aí, e é realmente com a conscientização que nós vamos mudar esses casos e salvar esses pais de família, essas mães de família, essas pessoas que estão perdendo suas vidas na sociedade. O inspetor Ayrton Antônio, da Polícia Rodoviária Federal, também esteve trabalhando sem medir esforços, junto com os demais policiais da sétima delegacia da PRF. Espera que o resultado desses 31 dias de campanha seja a diminuição dos números de acidentes, tanto nas ruas da cidade, como nas rodovias que cortam Pontes e Lacerda. Nós esperamos que esses condutores de veículos tenham se conscientizado, e agora nós vamos esperar o resultado dessas ações dos condutores. Esperamos mesmo que eles tenham mudado, pelo menos um pouco, o seu comportamento ao dirigir o veículo. Porque começa-se também um trabalho até mais repreensivo, exemplo disso aconteceu no domingo, onde diversos condutores foram presos, devido a estarem conduzindo veículos sem a CNH, como também alcoolizados. Isso é verdade. Dentro da programação, não estava só a parte educativa. Nós já tínhamos programado realmente a operação repressiva. E fizemos agora, neste domingo, onde nove pessoas foram detectadas, alcoolizadas e dirigindo seus veículos, sofreram a penalidade de multa, a penalidade criminal vai acontecer, e tudo com o objetivo, diminuir o número de acidentes no trânsito.